Bruno Brás, a diretoria já tem um nome para substituir Cristóvão? O Cristóvão acabou não segurando a pressão que estava em cima dele, diante dos resultados. Essa goleada agora contra o Bahia, 4x0, a torcida protestou muito. E ele achou por bem pedir demissão e chegou a comandar o treino na tarde dessa segunda-feira. E após o treino ele comunicou o Roberto Dinamite, segundo palavras do presidente do Vasco, não era a intenção da diretoria trocar de treinador, porém o Cristóvão manifestou essa vontade, a diretoria acatou. O time vai ter o comando agora do Gaúcho, interinamente, Gaúcho auxiliar técnico da equipe. Ele comanda a quarta-feira contra o Palmeiras e o Vasco agora já se volta para o mercado buscando um novo treinador. Como ele comunicou essa demissão, esse pedido de demissão após o treino dessa segunda-feira, a diretoria ainda não teve tempo hábil ainda para procurar um novo treinador, mas esse novo treinador deve estar sendo anunciado até o final da semana.